Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo hoje. Hoje o vídeo é de como fazer a esmaltação durar mais. Então, se você é nova aqui no canal, não esqueça de se inscrever e muito obrigado por você estar aqui. Ative as notificações para receber mais conteúdo como esse, tá bom? Vamos lá pro vídeo. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é tirar essas beiradinhas, ó. Tá vendo? Eu já fiz a cutícula, já lixei a unha, já fiz a cutilagem, agora ficou essas beiradinhas. Então, é muito importante que você lixe e tire todas essas beiradinhas, todos os arrepiadinhos, para que seu esmalte dure mais. Porque às vezes você pinta assim e quando a pessoa vai embora, esse espiapinho sai e sai um pouquinho do esmalte. A segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês é vocês pegarem uma polidora e tirar por cima da unha. Tipo, dá uma passadinha de polidora na unha. Assim, você vai tirar um pouco da oleosidade da unha e o seu esmalte vai durar muito mais, tá? Se vocês fizerem desse jeito, eu tenho certeza que vai dar certo. Porque além de tirar a oleosidade da unha, você também vai tirar todo o áspero, a unha vai ficar lisinha e o esmalte vai ficar perfeito. Meninas, eu preparei um curso pra vocês, como vocês me pediram muito. E o curso está top, tá? Logo, logo, eu vou falar mais sobre esse curso que irá ajudar vocês a alavancarem a vida de vocês, a fazer um serviço bem feito, tá bom? Ó, depois que eu já tirei toda a oleosidade, eu molho e aí eu passo a toalha pra secar bem. E passo a base. Ó, passo a base. Com o tempo, vocês vão conseguindo fazer um trabalho perfeito. Mas lembre-se, tudo isso eu adquiri com o tempo. Um tempo meu de trabalho, de muito esforço. Porque, como eu disse pra vocês, nem sempre foi fácil. Eu tive que fazer muitas unhas pra eu aprender, aprender a pôr a quantidade certa de esmalte. E eu sempre falo pra vocês, passe a base e passe também em volta da cutícula. Porque assim fica mais fácil na hora de limpar, tá? Ó, está com a base lisinha a unha. Agora, eu vou passar esse esmalte pra vocês verem. Essa pequinha da Vult, tá? Ó, eu vou mostrar a primeira camada como eu passo. Eu tiro o excesso de esmalte, tá vendo? O excesso de esmalte. Só deixo o esmalte de um lado. Pra que quando eu passar, não escorrer. Aí, ó, eu passo uma camada fina de esmalte. Também, você deve passar uma camada fina de esmalte, para que seu esmalte dure mais tempo. Não fique passando um esmalte grosso, porque senão a sua esmaltação não vai durar. E quando você tira bem o excesso na boca do esmalte, não fica aquele esmalte escorrido. Entenderam? Olha como eu faço. Passei a primeira camada. Agora, esperei secar um pouquinho. Então, enquanto secou, eu fui fazendo a outra mão. Agora, eu vou passar a segunda camada. Da mesma forma, limpo do lado do pincel e passo a segunda camada. Sempre passando bem em volta das cutículas, pra não ficar sem passar em nenhum cantinho, tá? Ó, tá vendo que ficou bem uniforme? O esmalte não ficou grosso. Ó, não ficou grosso. E aí, essa esmaltação dura até oito dias perfeito. Com essas dicas que eu estou dando pra vocês, é pra ajudar vocês. Mas, como eu disse pra vocês, eu preparei um curso onde eu passo todas as dicas. Tudo que você precisa saber pra você fazer da melhor forma. Só que é exclusivo algumas dicas. Que está somente dentro do curso que eu preparei, tá bom? Então, fiquem ligadinhas nos próximos vídeos que eu vou dar mais dicas pra vocês. E eu vou revelar o segredo do curso que eu preparei pra vocês também. E também, não se esqueçam de entrar lá no Instagram, porque eu vou fazer uma live domingo lá no Instagram. Ó, vocês viram que eu passei bem rapidinho. Eu acelerei o vídeo. Nos dois primeiros dedos foram do jeito que eu passo, tá? Então, vocês observem bem pra vocês fazerem, para que a esmaltação de vocês durem bem. Depois de esmaltado. Desmaltar todos as unhas. Eu já limpei. E a última dica que eu vou dar pra vocês é o extra brilho. Passe sempre o extra brilho para que seu esmalte dure mais. Mas, escolha um extra brilho bom. Eu uso o da ideal. Ó, e eu passo sem pincelar muito, tá? Ó. Depois que a unha já está limpa, eu passo o extra brilho. Tem um pelinho na ponta do pincel, eu tirei. Olha como esse extra brilho é maravilhoso. Eu amo o extra brilho da ideal. Ele seca rápido, tira a bolinha. Sem contar que faz com que o esmalte dure muito mais, tá? Depois de finalizar, todos os dedos. Olha como ficou essa esmaltação. Se vocês gostaram, deixa o joinha de vocês. Beijo, até o próximo. Tchau, tchau.